Música Boa noite, o Canal Livre está mais uma vez no ar. Hoje nós temos o prazer de receber em nosso programa o convidado Aécio Neves, reeleito governador de Minas Gerais, já no primeiro turno das eleições, com apoio de quase 80% dos mineiros, 84% em Belo Horizonte, participam do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre, Franco e Martins e Eduardo Oineg. A vida pública sempre esteve presente, claro, na biografia do governador Aécio Mineiro de Belo Horizonte, ele vem de famílias tradicionais da política brasileira. Aécio Neves da Cunha tem 46 anos e é filho de Aécio Ferreira da Cunha, que foi deputado estadual e federal, mas sua herança familiar ainda inclui outros dois nomes de destaque na política nacional, Cristão da Cunha e Tancredo Neves. Cristão, avô paterno, foi deputado e um dos que assinaram o manifesto dos mineiros contra o Estado Novo implantado por Getúlio Vargas. Já seu avô materno, Tancredo Neves, foi deputado federal, ministro da Justiça, primeiro-ministro, governador de Minas, senador e o primeiro presidente civil eleito pelo colégio eleitoral. Foi Tancredo quem levou o neto para a política. Em 1986, Aécio elegeu-se deputado pela primeira vez e participou da Constituinte de 1988. É dele a proposta de emenda que adotou o voto aos 16 anos. Em 2001, chegou à presidência da Câmara dos Deputados. No ano seguinte, elegeu-se governador de Minas, agora reeleito. Com forte influência no PSDB, Aécio participou da escolha de Geraldo Alckmin como candidato tucano à presidência da República, cargo para o qual surge como possível candidato do partido em 2010. Governador, nós vamos abrir o programa de hoje com uma pergunta final. Ou seja, aquela pergunta inútil, para a qual já sabemos qual será mineiramente a sua resposta. Que é a seguinte, abemos a Aécio 2010 ou ainda não? Boa noite, amigo, boa noite, amigos. Prazer enorme estar aqui novamente. Olha, eu sou mineiro e devo honrar essas minhas origens. Mas eu sou, sobretudo, um homem público muito sereno, que não avança sinais. Eu, aqui nós vimos na apresentação, uma lembrança da minha hereditariedade. Eu vou me lembrar mais uma vez dela. O Tancredo, meu avô, me dizia sempre, eu dizia ao país sempre, que uma candidatura majoritária, em especial uma candidatura presidencial, ou ela tem uma grande dose de naturalidade, ou ela será apenas uma candidatura. Confiaço. É, apenas uma candidatura sem perspectivas futuras. E olha que nós estamos com alguns exemplos não muito remotos na política brasileira. Eu tenho um grande compromisso hoje, que é com Minas Gerais. A votação que eu tive em Minas Gerais, com o apoio dos nossos companheiros, com o apoio de todas as regiões do Estado, me traz uma responsabilidade talvez ainda maior daquela que eu já tinha há quatro anos atrás. E eu quero transformar Minas num grande laboratório de gestão pública, com resultados concretos, com avanços sociais. Não dá pra pensar em outra coisa hoje que não seja isso. Governador, há um movimento de governadores na direção de Minas, nesse momento, Ieda Cruz, o Arruda, Distrito Federal, o Paulo Artung, o Sérgio Cabral, todos eles estão frequentando Minas, e o senhor tem discutido com eles a questão da gestão, Minas é uma referência e nós vamos falar sobre isso depois, mas evidentemente aí está nascendo também um outro movimento no sentido de Brasília. Quer dizer, algum novo projeto está sendo gerido aí nesse momento. Quer dizer, um projeto que significa o quê? Reivindicações agora, enquanto é tempo, e uma certa dureza no trato com o governo, ou um certo entendimento, como é isso? Paulo Fernando, a minha história política, ela me possibilitou ter relações muito amplas. O fato de eu estar no parlamento, eu ter estado no parlamento durante 16 anos, ter sido líder por quatro anos, presidente da Câmara, me permitiu construir relações políticas muito sólidas, que agora são úteis. Úteis em quê? Alguns dos companheiros que nos têm visitado, na verdade, querem conhecer um pouco do projeto de gestão que foi construído em Minas Gerais, que nos possibilitou sairmos em quatro anos de um deste de 2,4 bilhões de reais, sem crédito internacional, sem dinheiro sequer para pagar a folha salarial, para sermos hoje um estado que vai investir 6 bilhões de reais esse ano, atraindo recursos externos, tendo programas pioneiros com o Banco Mundial, por exemplo, e obviamente há interesse em alguns companheiros nossos, alguns novos governadores, em conhecer um pouco esse ajuste. Mas o principal dessas conversas que eu tenho tido é a consolidação de uma agenda de país. Nós não estamos tratando das reivindicações pontuais, tão naturais que existam, de cada estado, mas sim de um conjunto de medidas, e talvez aí a minha experiência de governador já há quatro anos possa ajudar de alguma forma, para nós não cairmos na armadilha que caímos há quatro anos atrás, onde a convite do presidente da república, nos sentamos por várias vezes em torno de uma mesa, construímos propostas, muitas delas consensuais, entre governadores e o presidente da república, sobre a reforma presidenciária, sobre a reforma tributária, a continuidade da própria reforma administrativa, falávamos de reforma política, e no momento em que o governo federal consegue avançar na sua agenda, prorrogando a CPMF, garantindo a desinculação das receitas da União, houve um absoluto desinteresse em relação à agenda, que eu não chamo dos estados, é equivocado, é da federação. Qual seria essa agenda da federação hoje? Exatamente, a minha contribuição, e obviamente eu recebo também muitas contribuições dos demais companheiros, é exatamente resgatar essa agenda em questões absolutamente objetivas e pontuais. Vamos lá, o primeiro ponto, avançarmos na reforma tributária, que diz respeito em especial na unificação da legislação do ICMS. Acabar com a guerra fiscal, com a perversa guerra fiscal que hoje existe no Brasil, é imperativo, e acho que pode ocorrer já agora, nos próximos meses, porque é uma questão madura. Segundo aspecto que eu tenho levado, em especial, aos governadores de estados que têm presença forte nas exportações brasileiras, temos que criar um novo mecanismo onde possamos compartilhar a desoneração das exportações advindas com a votação da lei Candir. No final do governo do presidente Fernando Henrique, essa desoneração, ou essa contribuição, vamos chamar assim, do governo federal para essa desoneração, ela circulava em torno dos 50%. Hoje não chega sequer a 20%. E se nós não estivermos atentos, nós não teremos no ano que vem, até porque na proposta orçamentária do governo federal não consta absolutamente nada para isso, nós não teremos absolutamente nada. Isso é contra os estados? Não. Isso é contra as exportações, porque muitos estados já não honram os créditos com o setor exportador, fazendo com que eles percam, por exemplo, competitividade. Então, essa é uma questão. Contarmos um novo mecanismo em relação à lei Candir. Eu tenho apresentado, Frank, uma proposta que acho extremamente interessante para o próprio governo federal. Ousada. Na verdade, como devem ser, vamos ver, as propostas que reconstruam a federação no Brasil. Não existe no mundo países da dimensão do Brasil, nem próximos da dimensão do Brasil, com essa figura de rodovias federais. Todos nós andamos pelo Brasil e sabemos em que estado elas se encontram. Essa figura é exclusividade hoje do Brasil, da mente, da arquitetura dos nossos administradores públicos. Você administrando rodovias no Brasil de forma centralizada, distante da realidade de cada estado. Com a burocracia, para não dizer, das outras mazelas da vida pública brasileira, em especial dos desvios de recursos públicos, o resultado é esse que nós estamos vendo aí. A proposta que eu tenho buscado construir, junto com outros governadores, significaria nós fazermos a transferência definitiva das rodovias federais para a gestão dos estados com a transferência dos recursos correspondentes da CID. Uma contribuição... Estadualização da CID. Isso. Na verdade, uma contribuição que foi criada ainda no meu tempo de presidente da Câmara dos Deputados, onde 29%, depois de uma luta muito dura dos governadores que terminam o seu mandato, entre os quais eu me incluo, nós temos hoje 29% dos recursos da CID transferidos para os estados, sendo que desse 29%, 25% para os municípios. O que nós queremos, e eu diria até que Minas Gerais pode se transformar no grande laboratório. Temos a principal, ou pelo menos a maior malha rodoviária federal do Brasil, e eu aceitaria receber proporcionalmente a malha rodoviária federal, os recursos da CID, e assumiria a gestão das rodovias federais. Fazendo concessão, onde é possível a concessão, parcerias público-privadas, onde nós já começamos em rodovias estaduais, onde isso é possível, e mantendo aquelas onde uma coisa e outra for possível. Qual é a vantagem de o administrador público mudar de placa federal para estadual? Olha, é o resultado, o objetivo. Quando você administra mais próximo, Eduardo, quando você recebe a demanda real, quando você sabe que hoje, por exemplo, em Minas Gerais, há um 3.5 que vai para o norte, não consegue se trafegar em determinados meses do ano, quando você sabe que a 0.40 precisa de uma duplicação até a região central do Estado, você sabe estabelecer as prioridades. O governo federal até hoje não conseguiu fazer uma concessão sequer em Minas Gerais. Por quê? É a burocracia, é a pressão política, as verbas não são alocadas em função da necessidade, da prioridade, e sim de uma forte pressão política. Quanto mais próxima a decisão, mais, eu acho que mais legítima e mais eficaz, é a pressão da própria população. O Montoro dizia algo que eu repito muito, e que é muito correto, que o município puder fazer, que faça o município. É isso, o governador. O que o município não puder fazer, que faça o Estado. E que a União faça apenas aquilo que municípios e estados não puderem fazer. No Brasil a lógica é absolutamente inversa. O quase 80% das receitas tributárias nas mãos do município. Agora, essa desconcentração orçamentária, digamos assim, ou do Poder Fiscal da União, ela teria de contar com toda a bancada dos governadores agindo em bloco. E essa consertação política vai começar agora? Na verdade, o objetivo dessas conversas é construir essa agenda consensual. Eu citei aqui alguns temas, existem alguns outros que estão também sendo aprofundados. O que eu gostaria de fazer, de forma muito clara, é com, não digo unanimidade, porque existem algumas questões que são... O Poder Fiscal, por exemplo, é consciente. É verdade. Em razão especial do Centro-Oeste. O Centro-Oeste usa a guerra fiscal para atrair investimentos para os Estados Unidos. É isso. Mas é preciso que, inclusive, se crie, através de fundos de desenvolvimento para determinadas regiões, alguma compensação para isso. Se nós não conseguimos, Frank, a unanimidade, não vamos conseguir, eu acho que é possível conseguirmos maioria. E qual é a minha ideia? Assumindo a próxima meta da Câmara dos Deputados do Senado, em fevereiro, em 15 de fevereiro do ano que vem, o objetivo é que nós tenhamos um conjunto de medidas, repito, que não são reivindicações pontuais, individuais, de cada Estado, a serem apresentadas aos presidentes das duas casas, com os governadores acompanhados das suas bancadas, e, obviamente, chamando o governo também para essa negociação. Isso em fevereiro, governador? Em fevereiro. Mas o presidente Lula, antes disso, vai convidar os governadores para uma reunião, como ele fez da outra vez, e, certamente, vai antecipar alguns planos. A Chinoco, até porque o Milão Café está em Minas, eu terei prazer em oferecer um bom café de Brasília, não é muito bom. Olha, eu tenho uma relação, que você conhece, é cordial com o presidente da República, respeitosa, tive com ele um convívio no Congresso, que se manteve ao longo de todo esse período, isso, por um lado, é positivo, porque me dá, inclusive, liberdade em conversas pessoais de dizer o que eu penso, mas eu sou da oposição. Eu sou da oposição, vamos continuar fiscalizando o governo, cobrando os compromissos que o governo assumiu com tantos brasileiros, mas isso não faz com que eu deixe de acreditar que as reformas, por exemplo, sobre as quais nós estamos falando, sejam importantes para o Brasil mesmo, não estando na oposição. O que eu quero é o seguinte, vamos fazer oposição, mas vamos nos lembrar sempre que tem um país que precisa ser construído, que precisa voltar a crescer e que precisa dessas reformas, que não serão votadas, Fernando, sem a oposição. Tá certo. O senhor, então, não acredita nessa reunião do presidente Lula com os governadores? Eu acho que agora é uma reunião, como disse o Franco, para o cafezinho. E aí é desnecessário. Eu acho até que o presidente está refletindo um pouco melhor sobre a conveniência de fazer essa reunião. Parece que ele optou por conversar aqui e ali com vários governadores, sem antes montar uma reunião. Agora, governador, o senhor fez um choque de gestão, na expressão que o senhor usa, lá em Minas, o senhor cortou o gasto, e eu estava vendo, inclusive, a folha de pessoal, o senhor reduziu de 61% para 44%, 45%. 45%. O senhor acha, por exemplo, que o governo Lula não tem coragem de cortar gastos, é isso? A pior herança do governo do PT é o aparelhamento absurdo da máquina pública e um crescimento permanente dos gastos correntes acima do PIB e que inviabiliza um projeto duradouro de crescimento e de desenvolvimento para o país. O presidente, até agora, não teve a disposição política necessária para enxugar a máquina, para gastar menos com a estrutura do Estado e gastar mais com as pessoas. Espero, espero sinceramente, Fernando, que nesse segundo mandado, onde o presidente já não tem mais o compromisso com a reeleição, e aí também é um assunto para, quem sabe, abordarmos um pouco mais adiante, dos aspectos negativos, a meu ver, da reeleição. Entre eles, esse que nós estamos assistindo, assistimos durante todo o ano de 2006, um aumento absurdo dos gastos correntes. Mas aqui, diante de um governador, foi reeleito com quase 60%? Não, então, dos gastos é verdade, mas é mais uma razão pela qual eu afirme essa disposição minha de trabalhar pelo fim da reeleição. Mas o governo, que enxou a máquina, que montou, que se estruturou, não a partir do mérito das pessoas, mas da filiação partidária, paga hoje um preço altíssimo. O governo é ineficiente, gasta muito e gasta mal. E se o presidente da república, que agora não pode mais disputar mais um mandato... Mas ele gasta muito, gasta mal, em quê? Vamos lá, mas então o presidente, que não pode mais disputar um mandato, se compreender que pode recuperar, inclusive, durante setores importantes da vida nacional. Respeitabilidade, eu acho que ele tem uma oportunidade enorme nas mãos para fazer um governo mais enxuto, constituído a partir do mérito, da capacidade, do conhecimento específico das pessoas sobre cada uma das áreas de governo, e não apenas na familiaridade. Governador, o governo federal gasta mal, gasta mal, por quê? Essa é a grande questão. Obviamente, vai caber a quem elabora o orçamento buscar fazer os cortes. Mas houve, e você acompanha isso, acompanha com profundidade, sobretudo na elaboração dos últimos orçamentos, pressões específicas de diversas unidades da federação em torno de investimentos e de obras, que eu não tenho noção, eu não tenho pelo menos consciência se estão realmente as necessárias. Vou falar em algo muito complicado para o homem público falar. Houve, a meu ver, um exagero em aumentos ao longo dos últimos anos em relação mesmo a servidores de determinadas categorias, que pressionaram, constituíram os seus lobbies, e acabaram levando o governo a assumir compromissos, que ele terá dificuldade de continuar honrando no mesmo nível, pelo menos na mesma proporção. Governador, desde 2005, se a gente pegar, aliás, desde 1995, o Estado vem gastando cada vez mais todos os governos. Se a gente pegar os governos estaduais, a gente tem algumas exceções do governo federal, é sempre assim. Na campanha eleitoral para o presidente, o Alckmin e o PSDB diziam que eles não fariam, não vamos privatizar e não vamos acabar com o Bolsa Família. O senhor poderia aproveitar agora e explicar para a gente duas ou três coisas, em cima do que perguntou até o Franklin, o que o PSDB faria de diferente, e não o que ele não faria, posto que até agora ninguém entendeu. Eu posso começar por um exemplo doméstico e real, porque já aconteceu, para não falar apenas de boas intenções, eu assumi o Estado de Minas no ano de 2003, com a situação gravíssima, talvez a pior das equações fiscais do Brasil. No primeiro ano, no ano de 2003, determinei na primeira reunião, todos os secretários, muitos deles aqui hoje, certamente nos ouvindo, de que deveria haver 20% de corte no custeio da máquina pública em cada órgão. O secretário era o responsável por definir, dentro da sua estrutura, aonde iria cortar. Pois bem, diminuímos esse déficit, que era de 2,4 bilhões, para alguma coisa em torno de 1,3 bilhão no primeiro ano. No segundo ano, primeira reunião do secretariado, corte de mais 20% em cima do custeio, em relação ao que foi executado no ano anterior. E houve esse corte. Minas Gerais é o Estado que investe hoje 3 bilhões de reais apenas do Tesouro, mais 3 bilhões das suas empresas estatais. Nós temos hoje um conceito de gestão pública que inibe o desperdício no limite que pode ser inibido. E nós que tínhamos, quando eu assumi o governo, cerca de 500 projetos em andamento no Estado, temos 31. Eu me orgulho de dizer isso, eu tenho apenas 31 grandes projetos em execução em Minas Gerais. Mas todos eles têm o dinheiro para começar e para terminar. E todos eles são cobrados e acompanhados. Não se faz isso sem sangrar, não faz isso sem contraiar interesses. Então, falta gerência no governo. Falta o presidente conhecer a sua estrutura. Você acha que é possível o presidente, por exemplo, de Supetão, saber hoje o nome dos 34, 38 ministros de Estado? O senhor acha que tem ministro demais? Eu não sei. O senhor acha que tem ministro demais? Tem ministérios que foram constituídos para se dar uma satisfação a determinados segmentos de pensamento. Que eu acho que poderiam... E companheiros derrotados. É, que poderiam ser atendidos muito melhor, com uma máquina muito mais enxuta. Mas isso gera custo real. Sem o título do ministério. Claro que gera custo real. São estruturas que foram criadas. E os cargos de comissão? Dezenas de milhares de cargos de comissão. Em Minas eu tinha 3 mil. Sabe quando eu acabei? 3 mil. É fácil? Eu diria que... Em Minas não tem mais cargos de comissão? Não. Tem cargos de comissão. Os 3 mil que nós acabamos eram os cargos que transitavam por todas as áreas do governo. Você tem em cada secretaria... Uma reserva estratégica. Em cada secretaria 10, 15 cargos que são onde você traz pessoas que vão aprimorar a máquina pública. Você tem que ter essa liberdade. Não passa disso. Não passa de umas duas ou três centenas de cargos no Estado... Ou seja, em Minas tinha 3 mil, deve ter 300 hoje em dia. É isso. É, em baixo de 10 para outro. É, uma coisa... Uma coisa... Eu acho que... Jamais eu teria baixado de 20 mil para 2 mil. Para 2 mil. Mas na campanha... Você sabe que isso seria uma defesa para o próprio governo? Como é que as pessoas me perguntam? Vamos lá, os governadores que estão indo lá. Como é que você compõe o governo? As indicações políticas. Eu digo o seguinte, ó... O fato de eu ter sido parlamentar talvez seja a melhor coisa que aconteceu na minha caminhada política. Porque eu sei o que é importante para o parlamentar. É importante que ele está prestigiado. Ele é fundamental no seu apoio à nossa base de sustentação. Não existe obra, investimento no Estado, onde o parlamentar daquela região não seja comunicado anteriormente. Mesmo investimentos que são não oriundos de emendas ou de propostas dos parlamentares. Nem as investidades, vamos dizer, priorizadas pelo governo. Eles participam, eles se fortalecem porque eles anunciam esses investimentos. Mas não nomeiam secretário de Estado, dirigente de empresa estatal. Nós interrompemos em Minas toda a testemunha disso. Isso acabou. Eu tinha 23 secretarias de Estado, hoje eu tenho 15 que funcionam, que eu sei quem são os titulares, sei de quem cobrar, e com estruturas absolutamente enxutas. Mas para isso é preciso que se dedique, é preciso que você entre dentro da máquina e esteja disposto a gastar, como eu disse, menos com a estrutura para gastar mais nas atividades físicas. Muito bem, nós vamos fazer agora a nossa primeira parada, o Canal Livre volta dentro de um instante. Até já. Estamos de volta com o Canal Livre, que hoje entrevista o governador de Minas Gerais, Edson Neves. Governador, o senhor prometeu, no pós-eleição, reabrir no partido a discussão da carta de FHC. Como é que fica agora? Na verdade, o meu questionamento em relação àquele documento, que é muito bem elaborado, até porque elaborado pelo presidente Fernando Henrique, o meu questionamento foi em relação à oportunidade. Nós estávamos a 15 dias das eleições e eu achava que abrir uma discussão na ideia de que nós já tínhamos perdido a eleição era um equívoco. E disse isso com muita clareza, eu tenho uma relação fraternal com o presidente Fernando Henrique, considero um dos grandes homens públicos do nosso tempo contemporâneo. Eu acho que aqueles que, inclusive, têm a oportunidade de sair do Brasil, reconhecem a dimensão política e pessoal do presidente Fernando Henrique. E acho que está na hora, sim. Está na hora de nós construirmos o que eu quero chamar, a partir de agora, do novo PSDB. Eu não vou embarcar nessa tese de que vamos fazer um novo partido de centro-esquerda no Brasil. O partido de centro-esquerda... Mas de quem é essa tese? Estou lendo no jornal, e que é de algum... Não, não, não... Você está querendo já me provocar, dizendo que é do Serra. Mas não é dele. Só não. É repundação. Eu não sei se dele é. Não, alguns jornais andaram dizendo isso. Eu tenho conversado muito com o Serra, e jamais conversamos sobre esse assunto especial. Nós convergimos a ideia de que é muito importante popularizarmos o PSDB. Um partido não pode ser construído apenas nos três meses que antecedem a cada eleição. Esse talvez tenha sido um equívoco nosso. O senhor está se propondo viajar pelo país todo... Eu acho que todos nós, nós queremos que as principais lideranças... O senhor quer que o PSDB seja um partido mais nacional e menos paulista, é isso. Mais nacional, menos paulista e menos apenas mineiro, onde ele é muito forte, e onde as pessoas encontrem respaldo para as suas ideias, para as suas ansiedades, e não vejam apenas um partido de grandes nomes intelectuais... Mas o que é um partido popular? Que tese, por exemplo, um partido popular pode defender que um partido que não se preocupa com isso não defende? Olha, em Minas Gerais, Eduardo, o PSDB, através da nossa candidatura, teve a mesma votação em todos os segmentos intelectuais, sociais e em todas as regiões do Estado. Lá, ele não é tido como partido dos mais ricos ou dos mais escolarizados. Por quê? Porque compreende quais são os problemas das pessoas e busca enfrentá-los com discursos menos elaborados e com resultados mais objetivos. Eu vou te responder com muita objetividade. Nós temos que andar pelo Nordeste e pelo Norte desse país e perguntar, entender, por que é possível um partido que teve oito anos de governo, que trouxe tantos benefícios ao país, a estabilidade econômica, a modernização da nossa economia, tem 13%, 14% de votos em determinados Estados do Nordeste. Alguma coisa está errada. Se você me perguntar o que é, eu não sei. Se soubesse, já teria... Algo no segundo, já teria identificado, não? Eu acho que o partido se concentrou muito no Sudeste do país. Se concentrou muito no Sudeste, se concentrou muito em algumas importantes lideranças, que serão sempre fundamentais para o partido. Mas eu quero ajudar, digo isso talvez pela primeira vez de forma muito clara, a oxigenar o partido. Vamos buscar outras lideranças em outras partes do país que têm identidade com o nosso ideário. E vamos rediscutir e reconstruir o programa do PSDB. Nós já vamos, Jair Nia, a partir do início do próximo ano, realizar, a partir do Instituto Teutônio Vilela, vários seminários regionais, tentando identificar as razões pelas quais houve esse certo distanciamento de setores importantes da vida nacional do PSDB, buscar reencontrá-los. Nós já tivemos uma forte inserção no mundo acadêmico, é preciso que encontremos novamente esses canais, é preciso que avancemos junto ao sindicato, junto a profissionais liberais. Agora, como é que fica nesse quadro a despolitização do partido? Para qualquer partido que tenha projeto nacional, ser forte em São Paulo é fundamental. Agora eu quero que ele seja tão forte quanto é em São Paulo, talvez como seja em Minas Gerais, em outras regiões do país. Não se trata de despolitizar, acho que isso é uma visão um pouco superficial e equivocada. Nós queremos é nacionalizar o partido. Você não acha que São Paulo está meio isolado no cenário nacional, essas eleições mostraram isso? Ou seja, há um certo sentimento, não, vai no PT, não quer entender, geral assim, São Paulo precisa baixar um pouco a crista de São Paulo, não existe esse sentimento. A hegemonia política, durante muito tempo, nós já vamos para 16 anos agora, em qualquer estado, certamente gera em outras regiões do país algum desconforto. Não seria boa que essa hegemonia fosse em 16 anos, em Minas Gerais, nunca houve inclusive isso, ou em qualquer outra região do país. O que eu percebo é que há um sentimento do Brasil de disposição de compartilhar a influência política, as grandes decisões políticas. Historicamente, nós sabemos disso, né, São Paulo teve o que é a hegemonia econômica do país. A política era de alguma forma equilibrada pela força de Minas, ou as alianças que Minas fazia com o Nordeste, e com alguns outros estados. Na verdade, pelo mérito, pela capacidade das grandes lideranças de São Paulo, houve hoje a concentração, ou há hoje a concentração política e econômica num só estado. Mas isso tem que ser feito, e acredito que será feito, Jair Mim, com a participação de lideranças, paulistas. Eu vejo que o próprio presidente Fernando Henrique compreende isso, tem conversado com empresários de São Paulo que percebem que é importante que o Brasil tenha um projeto nacional de desenvolvimento não concentrado, e eu vou ajudar a atuar nessa direção. Senador, todas as vezes que Minas se uniu, Minas, logo em vida, quis influir no cenário nacional e dar ao presidente da República, etc. O senhor teve 70% dos votos, agora nessa eleição, ou seja, o senhor praticamente uniu Minas. Isso quer dizer que o próximo passo agora é de Minas jogar um papel nacional, evidentemente, com o seu nome. Olha, existem várias formas de se julgar esse papel. Eu não acho, Franck, que eu tenha necessariamente que ser candidato à presidência da República. Eu digo isso com muita sinceridade. É porque eu ganho o tempo a meu favor, e não tenho isso como uma obsessão, como um projeto de vida. Olha, os que me conhecem sabem disso, eu cheguei muito além do que eu podia imaginar. Fui eleito governador de Minas no primeiro turno, sou o primeiro governador reeleito em Minas Gerais também. Então o senhor pode dizer que esse menino tem estrela. Com o governo... Eu tive uma boa escola, né? O senhor tem estrela, né? E realmente tive. E eu quero influenciar, sim. Isso eu digo com muita clareza. Quero colocar essa agenda nacional. A federação hoje no Brasil é uma rubrica numa folha de papel, ela não existe de fato. Nós precisamos interromper esse crescimento absurdo de concentração de receitas nas mãos da União. Isso é jogar um papel. Eu pretendo jogar com as relações políticas que eu tenho internas, com as que eu tenho no Congresso Nacional. Por isso esse meu esforço em tentar inverter a agenda, onde o governo federal era o grande protagonista e apresentava suas propostas aos estados e aos municípios. E nós éramos, de alguma forma, caudatários desse encaminhamento para uma agenda onde nós sejamos mais propositivos. O governo vai ter, Frank, você sabe disso, a partir de meados do ano que vem, começar a discutir novamente a DRU por mais um período e a prorrogação da CPMS. E a DRU também. A DRU nunca teve uma grande acolhida, né? Mas o que eu quero é que no momento em que a nossa proposta... O DRU, nós explicando que o nosso terapêutico não é necessário, não sabe, é desvinculação... Não, é a dupla caipira de Minas. É dupla caipira de Minas. Na verdade, é o instrumento mais importante que o governo tem hoje para fazer o que fez e ajudou na sua própria eleição. É desvinculação de uma parcela das receitas da União para que o governo... 20% na área. 20% as gaste livremente. O que eu quero é que no momento em que essa agenda chegue no Congresso Nacional, lá já esteja uma agenda consensual dos governadores em aliança com os prefeitos municipais. Nós devemos apoiar o Acreta em mais 1% ou 1,5% no fundo de participação dos municípios para que nós não forramos novamente o risco de ver Estado de um lado, municípios de outro e o governo federal concentrando cada vez mais receitas. Na verdade, o que o senhor está propondo é um novo pacto federativo e nós sabemos o que isso significa. É um tremendo de um pepino. Quer dizer, para o telespectador entender o que é da União, o que é do Estado, o que é do... É uma partilha difícil. É mais complexada do que a tributária. Era para a tributária. Se fosse simples, outros teriam feito já. Mas nós temos propostas objetivas que não vão resolver o problema de um dia para a noite, mas vão resolver progressivamente. Como é que será encaminhada essa proposta? Bom, primeiramente, vai ter que comprar um aeronave. Não, não precisa. Não. Lá em Minas o Estado tem estrutura e eu vou manter, não vou vender. Na verdade... Ele vai comprar, ele não vai vender o aeronave. Vamos usá-lo bem. Mas então, como encaminhar essa mudança tão complicada, governador? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou citar um dado que mostra que nós temos que lutar por isso, Fernando. Pode ser até que no final não tenhamos êxito. Eu acho que teremos. Como tivemos parcialmente na questão da CID, eu acho que podemos ter em outras áreas. Em 88, eu fui deputado constituinte. A soma das contribuições naquele ano, não se faz tanto tempo assim, não faz tanto tempo assim na história de um país, a soma das contribuições, que são os impostos com outro nome, apropriados exclusivamente pela União. Ser repartição com estados e municípios, significava 10% do que se arrecadava no país com a soma do imposto de renda e do IPI, esse sim que compõe a cesta a ser distribuída com estados e municípios. Contribuições, só da União, 10% do que se arrecadava de IPI mais imposto de renda. Hoje, as contribuições representam mais de 120% de tudo que se arrecada com o imposto de renda e com o IPI no país. Portanto, a concentração é absurda. Paralisar essa concentração e iniciar uma readequação, uma redefinição, não apenas da partida dos recursos, mas de atribuições, é fundamental. Tem mais uma proposta que eu não falei no nosso primeiro bloco, que eu acho muito importante e madura também, garantir, com o apoio do Congresso Nacional, que não haja contingenciamento do recurso do Fundo Nacional de Segurança e do Fundo Penitenciário. Superar esse discurso de quem é responsabilidade, ela tem que ser compartilhada, não há hoje, talvez, prioridade mais latente a todos nós do que enfrentamento conjunto e articulado do aumento da criminalidade, principalmente do crime organizado. O Fundo Penitenciário recebeu no seu primeiro mandato, o que, 20% disso? Nem 10%. Fundo Penitenciário, há dois anos, Minas Gerais não vê um real. Não estou falando de inventar um recurso, Eduardo, novo, que não caiba no orçamento do governo. Eu estou falando daquilo que é aprovado pelo orçamento, a partir da proposta original do governo, fazer como se faz com educação e com saúde. Eu colocaria, espero que temporariamente, até que nós controlemos melhor essa questão de segurança no Brasil, colocaria hoje, no mesmo nível de prioridade, com educação e com saúde, a transferência dos recursos de segurança pública. Eu sei a falta que isso tem feito para que nós tenhamos um enfrentamento mais adequado, com melhores resultados. Governador, eu ouvindo aqui o senhor falar, eu fico imaginando o que o senhor diria se o senhor não fosse um construtor de pontes, né? Porque a primeira entrevista que o senhor deu, o senhor falou, eu sou um construtor de pontes, mas ouvindo o senhor aqui, prevê-se aí um tempo quente lá em Brasília, né? Não, não acho, Eduardo. Eu sou um construtor de pontes, porque sou absolutamente leal e claro no que eu penso. Eu não espero ser bem recebido ou adulado pelo governo, porque vou me submeter ao governo, vou ser cooptado pelo governo. Não existe. Até porque o senhor disse que a política brasileira nunca teve engenho nem arte. É o que tem faltado, é o que tem faltado. Talvez até pela escola de onde venho, eu sinto uma ausência muito grande da arte, do talento. Política, política paulista, isso? É política brasileira hoje. Serve para a política federal também. Um pouco, lógico, em todos os estados, está faltando talento. Você, eu tive um privilégio, esse eu acho que é o que eu tive, de conviver muito de perto, né? De ser um espectador privilegiado de algumas das principais passagens da política brasileira nos últimos 20 anos. E eu sei que serei respeitado, quanto mais claro eu for nas minhas ideias, quanto mais firme eu for nas minhas posições. Por exemplo, quando eu falo das pontes, se o governo apoia essas propostas de reforma tributária, propostas de reconstrução do Pacto Federativo, e que eu acredito como consequência será positivo para o próprio governo, eu estarei da forma mais clara possível no Congresso Nacional, nos fóruns que me forem abertos, para defender essas propostas. Eu não sou a favor das reformas, só quando nós ganhamos eleições. Eu sou a favor delas, enquanto o país precisar delas. Portanto, eu acho que esse é o jeito adequado e correto, pelo menos é o meu jeito de fazer a política. Governador, reforma política. O senhor acha que, dessa vez, nós vamos ter reforma política, porque todo presidente que chega lá diz que reforma política é fundamental, e depois... Mais uma vez, eu tendo a acreditar na sinceridade do presidente em relação a algumas das propostas de reforma política, em razão do que ele viveu no seu primeiro mandato, em razão da experiência pessoal que ele teve. O senhor acha que nós devemos ir para lista fechada, distrital, eu vou lhe dar... Como é que o senhor vê isso? Eu vou lhe dar, porque, na verdade, reforma política parece um bicho de sete cabeças, são mais três ou quatro medidas. Fundamentalmente, mais três ou quatro medidas. Algumas delas são consensuais no meu campo político, no PSDB, outras nem tanto. Mas eu vou dizer as que penso fundamentais. A mais consensual delas é a fidelidade partidária, que vem se somar já à cláusula de desempenho, chamada cláusula de barreira, já aprovada, e que certamente é um avanço importante. A fidelidade partidária como instrumento de resgate da respeitabilidade, inclusive dos partidos políticos e dos homens públicos. Ainda tem esse componente, além de ordenar um pouco melhor o quadro partidário. Eu defendo o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais. É óbvio que isso precisa ser esclarecido à população, precisa ser discutido, mas eu não tenho dúvidas de que é mais barato para o país e mais isonômico e justo nas disputas eleitorais. E eu defendo o voto distrital misto com lista fechada. A transição que nós precisamos fazer no Brasil de sistema proporcional, ela seria, na minha avaliação, extremamente traumática se fosse direto apenas para o voto em lista. Eu acho que as pessoas precisam ter ainda a oportunidade, ou pelo menos a compreensão, de que votarão num deputado do seu distrito em relação a quem poderão cobrar, poderão reivindicar, e ao mesmo tempo nós teremos uma lista reservada aos grandes nomes da vida. Pois é, mas se eu ver como é complicado esse assunto. No seu partido tem gente que é contra a lista fechada. Fernando Henrique acha que a lista fechada é sinal de autoritarismo. Eu disse que é um assunto ainda não consensual no meu partido. Alguns argumentam, não, mas aí o partido tal vai ter em primeiro lugar da lista uma figura que domina a máquina partidária. Eu acho que vai. Vai na primeira eleição, se insistir muito vai na segunda, e se não mudar essa estratégia, vai acabar o partido. naturalmente, a demanda da população vai fazer com que os partidos busquem os seus melhores nomes que possam estar em quaisquer fóruns debatendo os grandes temas nacionais para representá-los na lista. A tendência é os partidos que querem sobreviver vão fazer listas extremamente qualificadas para disputar a eleição. Muito bem, nós vamos fazer mais uma parada para o Canal Livre Volta dentro de um instante. Estamos aqui de volta para o último bloco do Canal Livre de hoje, recebendo o governador de Minas Gerais, Aécio Neto. Agora, como de costume, o Canal Livre passa em revistas principais acontecimentos que marcaram a semana política no país. Acompanhe. O presidente Lula passou a semana dando pistas e desconversando sobre seu novo ministério. Primeiro, disse que a participação do PT no governo seria reduzida. Depois, respondeu a uma pergunta com outra pergunta. E quem disse que eu quero trocar? O ex-ministro da Saúde do governo Fernando Henrique Barjas Negri depois na CPI dos sanguessugas e negou o envolvimento com a máfia das ambulâncias. José Serra, outro ex-ministro da Saúde do governo FHC, também foi convidado a depor, mas não apareceu alegando uma viagem aos Estados Unidos. E da tribuna do Senado, o ex-líder do governo na casa, Luísio Mercadante, fez um pronunciamento inesperado. O senador petista criticou a política econômica afirmando que assim o Brasil não atingirá o crescimento de 5% o ano que vem, como quer o governo. Mercadante também pediu corte de gastos. Em resposta, o presidente Lula disse que não pretende fazer cortes e que a atual política econômica só precisa ser aperfeiçoada. Bom, pelo jeito nós temos aí no debate político a questão econômica colocada como duas notícias aí para a população repletir na cama. A primeira notícia, que é uma boa notícia, a política econômica não vai mudar. E a má notícia, a política econômica não vai mudar. ou seja, dá para melhorar muito. Não dá para melhorar. Interessante, governador, é que o Mercadante está dizendo a mesma coisa que o senhor disse aqui no primeiro bloco. É positivo isso. Nós temos que, para que o país avance, Fernando, como precisa avançar, nós temos que ter essa interlocução entre oposição e governo, sempre respeitosa, por mais dura que ela tenha que ser. Eu acho que ou o presidente Lula compreende que precisa sim cortar, tem a ousadia e a coragem para cortar gastos por um lado, para ter uma política mais ousada que diz respeito à questão dos juros. Eu acho que há espaço, pelo menos é uma unanimidade, praticamente unanimidade entre os economistas mais renomados do país de que há um espaço importante ainda para que cortemos os juros com impacto. É até porque no debate econômico finalmente ficou clareado que a política de juros não está a serviço do controle dos preços que estão bem comportados. Ela está a serviço da rolagem da dívida pública feita pelos gastos. E da inibição do crescimento, obviamente, inclusive com um impacto forte na perda de competitividade do setor exportador. No momento em que nós continuamos sendo o paraíso dos investimentos de curto prazo, há sempre uma pressão clara em cima do dólar. Em cima desse corte de gastos, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, se amanhã a gente passasse a ver o projeto do PSDB no governo federal, qual é a diferença e semelhança entre isso e o que se chama de estado mínimo? Bom, eu acho que já ficou pra história essa grande dicotomia entre o estado máximo que atende a todos e que tudo faz e o estado mínimo. Eu acho que nós devemos entrar no momento do debate do estado necessário. O estado ótimo, né? O estado bom O estado ótimo. O estado ótimo. O estado necessário para implementar políticas públicas de diminuição das desigualdades sociais, fomentadoras, estimuladoras do crescimento, sem entrar em áreas que não são da sua responsabilidade. O PSDB apresentou, durante o período do governo do presidente Fernando Henrique, propostas extremamente positivas. E no momento onde existia espaço para se privatizar, nós fizemos isso, deveríamos ter sido vigorosos na defesa dos resultados positivos das privatizações em inúmeros setores. Está aí a telefonia celular hoje com 90 milhões de brasileiros tendo acesso ao celular. A siderurgia brasileira agora avançando com aquisições, com expansões. E nós nos lembravamos que a siderurgia brasileira, eu falo isso como mineiro, a cada 3 ou 4 anos ia lá no Tesouro Nacional para sair de uma dificuldade. A Cobaria Vale do Rio Doce, como podem questionar do ponto de vista ideológico, mas é notório o papel que ela desempenha hoje na geração de empregos e também na economia de impostos. Na economia brasileira e de impostos muito maiores do que os dividendos que quase nunca passavam ao poder público, ao país. Então nós deveríamos ter sido mais vigorosos. Com sua convicção, governador? Numa campanha eleitoral, Eduardo, você está sujeito a todas as nuances daquele momento, as pressões que surgem e nem sempre se acerta. Mas eu quero aqui deixar um testemunho muito pessoal. Eu tive com o governador Geraldo Alckmin um convívio próximo enquanto éramos governadores de Estado. Mas um convívio muito mais próximo durante esse período eleitoral. E saio dessa campanha tendo por ele uma admiração e um respeito enorme. Lutou pelo que acreditava, foi correto, foi firme na sua campanha. Pode ter tido equilíbrios como eu teria e outros teriam, mas é um nome hoje para o PSDB absolutamente fundamental no nosso projeto futuro. Governador Alckmin teve uma votação espetacular em Minas de 70 e poucos por cento de votos do Vale. No segundo turno o presidente Lula botou, se não me engano, cerca de 30 pontos de vantagem sobre o Alckmin. O que houve nesse segundo turno? Os eleitores ou no processo eleitoral? Os eleitores de Aécio votaram em Lula ou os eleitores de Lula votaram em Aécio ou aconteceu as duas coisas? Olha, o Geraldo começou a campanha Franklin e Minas com 12 a 13 por cento dos votos do presidente Lula acima de 60 pontos o Fernando que é o ilustre conterrâneo acompanhou isso muito de perto. Enquanto existia eleição casada no primeiro turno o resultado final de Minas foi 50 para o Lula 40 para o Geraldo o PT considerando uma grande derrota e nós um resultado muito positivo. Houve a desinculação no segundo turno do voto efetivo já não se votava mais no candidato a governador no mesmo número acho que aí tem uma parcela pelo menos é pelo menos uma parcela vamos dizer desse diagnóstico mas isso foi um fenômeno do Brasil nós devemos tentar entender o que ocorreu houve no segundo turno o presidente da república com mais acertos se em torno como diz o seu grande marqueteiro de truques eleitorais vamos chamar assim ou de propostas sinceras nós vamos ver isso ao longo da campanha mas o resultado está aí as pessoas preferiram continuar com o presidente Lula e nós devemos agora nos preparar para termos um projeto de país que se apresente à população não apenas durante o período eleitoral essa é a questão eu queria saber qual será o tom da oposição ao governo Lula quer dizer eu só falo muito em entendimento com o governo eu queria saber até onde vai esse entendimento e até onde vai o necessário conflito que é o que caracteriza a oposição em primeiro lugar quem perde a eleição já tem o seu lugar de destaque escolhido estabelecido pela população que é na oposição nós perdemos somos oposição ao governo queremos fiscalizar queremos cobrar a elucidação de todas essas denúncias que ainda carecem de esclarecimentos mais definitivos será que essas denúncias vão chegar a que termo olha eu espero que chegue em algum termo acho que o país espera ao presidente da república até para que inicie bem o seu segundo mandato deveria interessar também a elucidação desse crime acho que o termo é esse por mais que isso esteja próximo dele tem uma semente desagradável disso lá em Minas aonde sim é que vocês estão se sentindo de crimes diferentes não você está falando do dossiê você está falando do dossiê eu estou falando de todas as denúncias e agora me refiro ao Valério Duto que tem uma semente em Minas e é lamentável que tem não importa em qual estado é condenável sob todos os afetos e que deve ser apurado e também olha não tenha dúvida e no que depender pelo menos do nosso estímulo isso será agora nós temos compromisso também com o país a oposição não está reservado um espaço de absoluta desconexão com a realidade do país eu disse isso aqui agora há pouco quero repetir se o governo se o presidente da república mostra sinceridade nas suas intenções de avançar por exemplo em torno das reformas eu defenderei claramente internamente dentro do meu partido que nós apoiemos essas reformas porque são as mesmas que nós defendemos e não viabilizamos enquanto Fernando Henrique era presidente da república e defendemos no primeiro mandato do presidente Lula e ele abandonou é possível você ser firme na oposição tendo sempre abertos canais de diálogo nas questões que interessam não ao governo que interessam ao país eu acho que está muito claro e é dessa forma que eu acho que o PSDB além de revisitar o seu programa aqueles seus parceiros tradicionais no início da sua formação eu acho que é esse o perfil de oposição que o governo exercitar o senhor tem dito que o poder não fez bem ao PT e a oposição estaria fazendo bem ao PSDB eu acho que nós devíamos aproveitar melhor o nosso período o nosso estágio na oposição que eu espero não seja demasiadamente longo mas nós devemos compreender o que aprende é com o tempo eu acho que nós perdemos oportunidades nesses primeiros quatro anos e temos consolidado um pouco mais o partido nacionalizado um pouco mais do partido e é tempo de fazê-lo com o pé no chão com humildade não tendo receitas prontas para todos os problemas brasileiros tentando receber sugestões repito mais uma vez vamos iniciar um longo e trabalhoso processo de consultas através de seminários estaduais e regionais a segmentos da população brasileira mas eu reafirmo o que eu disse o governo não fez bem ao PT e se continuarem as mesmas práticas a mesma relação patrimonialista a mesma difusa noção do que é público e do que é privado orientando norteando as ações do governo e do PT no segundo mandato poderá ser cabal poderá ser fatal foi muito ruim ao PT tanto que o PT hoje é um partido mais frágil do que era quando iniciou o governo agora eu temo que continuarem as mesmas práticas que seja fatal o governador vai dar uma provocação o senhor aqui com todo respeito mais um o seguinte eu ouço muito no PMDB gente do PMDB é caciques do PMDB dizendo o seguinte nós temos que ficar unidos para 2010 nós podermos pesar de fato nos acontecimentos nós não temos um nome para 2010 então eles acham que tem voto que tem máquina e que não tem nome e eles olham para o senhor e dizem o seguinte esse é um bom nome mas pode ficar sem partido ou sem máquina você pode perder a disputa interna dentro do PSDB para o Serra digamos que o senhor venha a perder a disputa interna para o Serra para a candidatura em 2010 e que o PMDB esteja aí fresquinho esperando o nome esse casamento de conveniência é possível? eu vou lhe fazer uma afirmação que talvez venha a surpreendê-lo eu não vou perder a disputa interna para o Serra no PSDB por uma razão única não vai haver essa disputa interna no PSDB quem quer sair candidato por um partido político fruto de uma disputa certamente tem boa parte do percurso para a derrota já percorrido vou voltar ao que disse aqui na minha primeira intervenção candidatura presidencial ou ela tem uma grande dose de naturalidade ou ela está fadada ao fracasso se o companheiro Serra ou qualquer outro companheiro Geraldo qualquer um que seja no PSDB que construa uma candidatura ao longo desses quatro anos com essa dose de naturalidade poderá tranquilamente ter o meu apoio e o meu entusiasmo eu não tenho 2010 como o fim como o capítulo final uma trajetória política e nem sei se vou conseguir em algum momento da minha vida adquirir essas condições de naturalidade de viabilizar uma candidatura presidencial isso não vai me fazer menos ou mais feliz eu cheguei muito além de onde eu podia imaginar que cheguei tenho uma responsabilidade com Minas e com a federação essa aliás é uma tradição de Minas e vou exercê-la vou exercer o meu mandato na dimensão política que ele adquiriu buscando fazer com que esse país melhore o resto é absolutamente consequência das nossas ações agora 2007 no começo já vamos ter a escolha do novo presidente do partido o Geraldo Alckmin poderia ser esse personagem mas o Tasso já disse que fica como é que o senhor vê daqui pra frente os próximos passos dentro da máquina do partido eu acho que o Geraldo terá um papel muito importante no partido independente do cargo que venha a ocupar o PSDB tem um calendário o PSDB tem convenções nacionais em novembro do ano que vem até lá ele não tem apenas o Tasso como presidente tem uma executiva com concussões com cargos com responsabilidades e até comissões e acho adequado que fique não tem sentido nós anteciparmos uma discussão não seria nem muito inteligente nesse instante o próprio Geraldo é o primeiro a concordar com isso tudo a seu tempo nós não devemos ter pressa devemos construir a nossa agenda para construir um partido que possa aí sim apresentar a população em 2010 uma proposta nova de governo o que nós não conseguimos fazer a grande verdade é essa o PSDB não conseguiu dizer a população brasileira porque que valia a pena interromper o governo do PT e retornar o governo do PSDB de oito anos durante oito anos com o Fernando Henrique nós temos que encontrar a chave para poder fazer com que as pessoas voltem a confiar no PSDB mineiramente agora o Canal Livre termina aqui nós agradecemos a participação do governador Aécio Neves pela presença em nosso programa a todos obrigado pela audiência uma ótima semana a gente se encontra no próximo domingo até lá e boa noite a gente se encontra no próximo domingo a gente se encontra a gente se encontra no próximo domingo a gente se encontra no próximo domingo a gente se encontra no próximo domingo a gente se encontra a gente se encontra a gente se encontra a gente se encontra